Olá, seja bem-vindo ao AD News TV, a paz do Senhor Jesus. Quero desejar a você e a sua família um ótimo final de semana na presença de Deus. Esse programa é um jornal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, presidida pelo pastor Ailton José Alves. Aqui você se mantém informado das festividades da igreja e acompanhe um pouquinho do que aconteceu. Eu começo o AD News de hoje com um lindo culto de louvor e adoração ao Senhor pelos 74 anos do Círculo de Oração Infantil do Templo Central. O tema da festividade está baseado no Salmo 95 e 6, que diz A presença do Senhor foi marcante através dos lindos louvores entoados pelos órgãos locais, em especial as crianças do grupo aniversariante. A ministração da palavra de Deus no culto de encerramento foi pelo evangelista Marcelo Teles. Acompanhe um pouquinho dos melhores momentos. Música 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 É hoje, venha fazer parte dessa grande família de adoradores, Jesus te espera! Agora eu te convido a acompanhar comigo o 12º Congresso de Mulheres, que aconteceu na filial em Pão de Açúcar, pastoreada pelo evangelista Eurival Moraes. Foram dias abençoados que a Igreja do Senhor vivenciou durante esses dias. O tema do culto festivo foi Mulheres Refugiadas no Senhor. Para a ministração da palavra de Deus, preletores foram escalados pelo pastor-presidente, pastor Ailton José Alves. A convite estiveram entronizando louvores a Deus a cantora Helena e Silva e Cleia Batista. Um grande coral de mulheres foi formado, onde as irmãs renderam adoração a Deus. Na ocasião, quatro vidas foram salvas pelo poder do Senhor Jesus. Veja! Música Música Você acompanha agora a Cruzada Evangelística Boas Novas, realizada na filial em Iati, pastoreada pelo evangelista Josué dos Passos. O culto ao ar livre reuniu centenas de pessoas na praça central da cidade. No louvor esteve o presbítero Josafá Souza, o cantor Gesimiel dos Passos e Wayne Aline. A poderosa palavra de Deus foi ministrada pelo pastor Esli Janai Carlos e foi de bênção, onde o Senhor Jesus resgatou 15 vidas para o seu reino. Glória a Deus! Seguimos para o décimo primeiro encontro de mulheres no setor 14 em Tamandaré com o tema A Mulher Cristã Agindo com Sabedoria, com base em 2 Samuel 20, 16. Foram dias onde Deus derramou a sua graça e todos sentiram a presença do Senhor. Preletores foram escalados pelo pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, para estarem ministrando a poderosa palavra de Deus durante os dias de festa. Também grupos de louvor de setores foram convidados e cantores que estiveram louvando ao Senhor, como a dupla Luana e Francisco, Evelyn Pio e Wayne Aline. Veja! O Senhor é o que é das pessoas com sabedoria, ela não é influenciada, mas ela influencia, ela não age de qualquer forma, nem de qualquer maneira, mas ela entra em oração diante de Deus, e o Deus no céu lhe dará direção. Eu quero te conversar Que só vai ter o Senhor Eu quero te conversar Que ouve a alma Eu quero te Eu quero te conversar Eu quero te conversar Vamos agora para a congregação em alto do Brasil, na Área 5, onde foi celebrado com muita alegria e gratidão a Deus Os 50 anos de existência do coral Jardim das Oliveiras O tema escolhido está em Salmos 148, que diz Aleluia! Louvem o Senhor desde os céus Louvem-no nas alturas O grupo aniversariante rendeu graças a Deus por mais um ano de vitória e pelas bênçãos alcançadas Crianças no campo de batalha Este foi o tema escolhido para comemorar os 54 anos de existência do Círculo de Oração Infantil e Coral Novo Alvorecer, no Setor 7, em Camela, pastoreada pelo evangelista José Sandro Foi realizado um culto de gratidão a Deus por todas as maravilhas que o Senhor fez durante todo o ano Foram dois dias de alegria e constante adoração a Deus pelos pequenos Acompanhe O mandou maná E o azeite da viúva fez multiplicar Nada para esse grande Deus Quando ele quer dar vitória para os seus Esse Deus Esse Deus É forte, grande e valente Não há inferno que aguente Esse grande poder Multiplica o bom Faz o cego chegar E nessa grande batalha Ele vai delejar Nada fica de feito Ele torna a fazer Levanta agora o caído Faz pequeno vencer Ele tem todo o poder Vamos agora para a filial em Lagoa do Carro, pastoreada pelo pastor Osias Gomes Onde foi realizado o décimo congresso de mulheres O tema escolhido este ano teve por base o evangelho de Mateus 5 e 12, que diz Alegrem-se e exultem, porque uma recompensa os espera nos céus Foram dias impactantes onde Deus manifestou a sua glória poderosamente no meio da sua igreja O Espírito Santo falou aos corações durante os dias festivos de culto Através dos louvores entoados com a palavra de Deus também ministrada Veja Eu vou deixar você que posso ir No domingo à tarde, teve o desfile em prol do culto de encerramento do congresso de mulheres E foi muito bonito ver a igreja do Senhor nas ruas Proclamando Cristo como Salvador Vamos ver um pouco Alegre do Senhor nas ruas O Senhor nas ruas O Senhor nas ruas E o Senhor nas ruas E a graça do amor E a graça do amor E a graça do amor Houve o 31º Congresso de Jovens no Setor 2, em São Lourenço da Mata, pastoreada pelo pastor Cândido de Freitas. O evento foi realizado no ginásio de esportes, o Pereirão, e reuniu centenas de jovens e adolescentes que, com seus corações quebrantados, foram tocados por Deus. O tema do Congresso foi Jovens, seu exemplo dos fiéis. E para trazer a reflexão para a mocidade, o nosso pastor-presidente, pastora Hilton José Alves, esteve escalando preletores para ministrar a poderosa Palavra de Deus, bem como cantores convidados. A graça de Deus inundou o ambiente, o que ocasionou em um grande mover do Espírito Santo, com 15 batismos e 44 vidas para Jesus. Veja! A graça de Deus! Houve a celebração dos 45 anos do aniversário. do Conjunto Musical na Congregação, em Vila Imbiribeira, na Área 9. Foram noites marcadas pelos louvores, adoração e pela presença de Deus. Conjuntos musicais foram convidados para estarem rendendo graças a Deus. Também um lindo processional contando a história da fundação do grupo aniversariante e a participação de alguns dirigentes que estiveram à frente deste trabalho. Vamos ver! Eu vi a porta não se abri, chorei, mas percebi. Eu vi a porta não se abri, chorei, 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 chorei. Vamos ver agora o 15º encontro de mulheres na filial em Timbaúba, pastoreada pelo pastor José Carlos Bezerra. Os cultos foram de muita gratidão e adoração a Deus por mais um ano de vitória que estas mulheres de Deus estiveram presenciando. Foi muito bonito ver a presença de Deus impactando corações e alcançando vidas para o seu reino. Acompanhe! Música Música Você vê agora o encontro de adolescentes na Área 28, na Congregação em Alto da Esperança 2. Foram dias extraordinários que a mocidade vivenciou na presença de Deus. Dias de avivamento e de ensinamentos da Palavra de Deus. Deus falou poderosamente a sua igreja através da ministração da Palavra e foi impossível não sentir a presença do Senhor. Houve renovos e batismo com o Espírito Santo. Vamos ver o grande coral louvando ao Senhor. Houve renovos e batismo com o Senhor. O coral me amou, irei voltar com o meu dia mais linda. Seguimos para o 18º aniversário do Círculo de Oração e 3º pré-encontro de mulheres em Ibó, na filial em Cabrobó. Esteve trazendo uma reflexão para a igreja o presbítero Jeibson Avelino. E a convite esteve presente o grupo Levitas da cidade de Orocó, para estar cooperando com o trabalho, além de uma caravana de irmãs vindas de Cabrobó. O culto foi uma bênção. Deus falou poderosamente com a sua igreja. Para a glória de Deus, uma vida se entregou a Jesus. Lá vem Ele andando, lá vem Ele andando, lá vem Ele andando, Tosquinha no mar. De repente teve medo, olhando para as águas, começou a gravar. Você vê agora o oitavo encontro de mulheres na filial em Bonança, pastoreada pelo pastor Joel Calado. A festividade abordou o tema Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, com base em Hebreus 13, 8. Participando dos cultos, estiveram caravanas de diversas igrejas, filiais e setores, além de cantores convidados. Com aproximadamente 200 vozes, o grande coral de mulheres entou belíssimos hinos em adoração a Deus. E a presença de Deus visitou cada coração. No culto de encerramento, a irmã Judite Alves, esposa do pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, esteve cultuando com a igreja do Senhor. Foram três dias de mover do Espírito Santo. Verdadeiramente, a glória de Deus invadiu o santuário. Veja. É o nome de Deus, é o nome de Deus, Segureu na sua boca, Você não tem a fé aqui pra desistir, Então não tem porquê chorar, Não tem porquê, É a morte em Deus e mais é sempre, É a morte em Deus e mais é sempre, É a morte em Deus e mais é sempre! Emagina bis apjeição, Não tem porquê! É a morte! Emi de Deus! E na área 10 foi realizada a inauguração do templo em Novo Ceasa 1. Grupos de louvor com o grande coral de jovens e adolescentes, coral de mulheres, eletrônico manancial em Jardim São Paulo e os órgãos locais da congregação foram convidados para estarem rendendo graças a Deus no culto de inauguração. Louvamos a Deus por sua obra que só cresce e desta maneira O Nome do Senhor é Exaltado. Vamos acompanhar agora o 30º Congresso de Jovens, realizado na matriz da filial em Flores. O tema do Congresso foi Eis que faço uma coisa nova, baseado em Isaías 43 e 19. Foram cultos abençoados e cheios da presença de Deus com a participação de caravanas visitantes vindas das cidades de Carnaíba, Fátima, Tabira, Serra Talhada, Paraíba, São Caetano de Betânia, Custódia e Afogados da Engazeira e Fátima. Jesus coroou o trabalho com quatro preciosas vidas que se entregaram aos seus pés e vários renovos e batismo com o Espírito Santo. Seguimos para a filial em Sairé, pastoreada pelo evangelista Carlos Malta, onde com muito fervor e adoração foi realizado o quinto encontro de mulheres. Foram noites que a presença de Deus foi sentida por toda a igreja através dos louvores e da ministração da Palavra de Deus. Na ocasião, a irmã Saronita de Oliveira, esposo do nosso vice-presidente, pastor Samuel de Oliveira, esteve presente e deixou uma gloriosa Palavra da parte de Deus. Vamos ver. Mãe tem lenço para chorar nos pés de Jesus, não é? Aleluia! Bota o lenço na bolsa e chega aqui, aleluia! Glória a Jesus! Pega o lenço, chora! Aleluia! E o leão vai ficando por terra, não é? Porque tem os leões externos e tem os internos. Tem aqueles que alguém vê, mas tem os internos, as crises, os problemas, que ninguém vê, que ninguém sabe, que você não pode contar a ninguém, mas que está dentro de você rugindo. Mas Jesus lhe dá graça, lhe dá força, segura na sua mão e você se enquadra aqui também. Fecha a boca de leão. Para entender um negócio desse, não é? Da fraqueza, tiraram força. Se uma coisa fraca é uma coisa sem força, como tirar força do que é fraco? É coisa de Deus. Se enganou quem pensou Que a história afundou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando o contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar na tua casa Pra operar Com os olhos da fé Mas se enxerga Que ainda tem vida aí Na congregação Polo Da área 38 Em Jiquiá Foi celebrado O primeiro aniversário Do Coro Jovem Com o tema Tudo tem o seu tempo determinado Baseado em Eclesiastes 3.1 Com muita gratidão a Deus Os jovens do grupo Aniversariante Entoaram belos louvores Participaram da festividade Os jovens vindos Das congregações Em Rua Imperial Torrões de Fora Alto da Colina Pontezinha E Novo Prado Na filial em Ribeirão Pastoreada pelo pastor Daniel José Foi realizado O 15º Encontro De Mulheres O tema este ano foi A Mulher Cristã Marcada pela Promessa Foram noites de bênçãos E de muita edificação Para a Igreja do Senhor O coral de mulheres Com mais de 200 vozes Exaltou o nome santo Do Senhor Jesus Deus falou poderosamente Através de toda A programação Do culto festivo Houve processional E um lindo jogral E a poderosa Ministração da Palavra de Deus Vamos ver O Senhor tem marcado a vida De muitos homens e mulheres Com verdadeiros e poderosos sinais Você Trazem sua vida Algum sinal Que retrata a marca Na promessa de Deus Durante a história da humanidade Ele tem recatado A sua identidade Pois de mais As marcas Fazem parte das intervenções divinas Quem tem cercado Toda a vida Do cristão Todos os homens e liberam A sua identidade A sua identidade Que estes comentes A sua identidade Pois é que ele tem A sua maluca 들어� Que algo é Quando o coração Amém. E para finalizar o AD News de hoje, vamos ver o 12º Encontro de Mulheres na filial em Bonito. O evento reuniu centenas de mulheres de toda a cidade com o intuito de exaltar o nome do Senhor Jesus. Foram dias de cultos avivados, cheios de muita oração, louvor e reflexão da Palavra de Deus. O encontro contou com preletores escalados pelo nosso pastor-presidente e também cantores convidados. No culto de abertura, a vice-coordenadora-geral, a irmã Saronita de Oliveira, esposa do vice-presidente, pastor Samuel Oliveira, esteve cultuando com toda a igreja. Vamos ver um pouco do Encontro de Mulheres na filial em Bonito. É na oração que Deus liberta e transforma alguém e ninguém, não dá falta nada, ela está chegando. É na oração que encontramos solução para um problema que ninguém resolve, não. Pois causa de crente é resolvida diferente. É na oração que Deus liberta e transforma alguém e ninguém, não dá falta nada, ela está chegando. Glória a Deus, que bênção, né? E se você também quer ver a sua congregação aqui, mande para a gente pelo WhatsApp que aparece aí no rodapé da sua tela. Você pode também marcar a nossa página nas postagens do Instagram. Teremos o prazer de compartilhar. É o arroba ADNewsOficial. Muito obrigado por sua audiência. Continue acompanhando a programação da Rede Brasil e até o próximo ADNews. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho